A dobradinha ali com o Bolsonaro é clara. Que dobradinha? Não tem dobradinha? Dobradinha de serem dois candidatos de direita que conversam juntos ali na bancada e tal. Aí quer dizer que o Lula não tava lá conversando com a Tebet e com a Soraya. Aí vocês só querem criticar porque eu conversei. Mas a Soraya não é de esquerda. A Soraya é de direita. De direita? É. A Soraya, a Tonic? Sim. De direita? Sim, ela foi eleita com a base do Bolsonaro. Não, ela traiu. Ah, não, tudo bem, mas as premissas dela são de direita. Não, ela não é de direita. Ela não é de direita. Ali, direita, só existe o presidente Bolsonaro. O partido dele não é de direita. Mas ele é. A gente sabe disso. Ele é de direita, mas o partido não é. O único partido cristão e conservador de direita, de verdade, é o PTB. Não existe outro no Brasil. O senhor acha que o senhor faria melhor com o Bolsonaro? Eu faria o que o padre que eu não faria. Isso eu sei, mas o que o padre que eu não faria? Você tem que deixar ele governar para saber. Ah, mas aí é muito arriscado. Por que arriscado? O senhor tem que me dizer mais ou menos o que que o senhor... Eu procuraria sempre que o outro tiver... Eu procuraria fazer o que se faz numa paróquia. O que é que um padre faz com o povo? Ama o povo. Faz o melhor para o povo. Quer o melhor para o povo. É isso que eu faço no meu dia a dia. Vão lá na Ilha de Maré e pergunte. Mas tem pessoas lá de esquerda. O senhor vai privatizar a Petrobras, por exemplo? Como é? O senhor vai privatizar a Petrobras. Meu filho, olha, o Estado precisa diminuir um pouquinho, não é? Você não acha? Um pouquinho não. Por mim ele podia reduzir tudo. O povo paga muito imposto. Muito imposto. Então a gente precisa reduzir o tamanho do Estado. Para sobrar dinheiro, para ajudar as pessoas de verdade. Porque quem paga a conta é o trabalhador. E paga como? Que trabalha, trabalha, trabalha. O Estado trabalha? Que dia você viu o Estado dentro do metrô? Não, o Estado rouba. É diferente. Que dia você viu o Estado dentro do mônibus 5 horas da manhã? Você viu o Estado dentro do mônibus 5 horas da manhã? Não. Agora Dona Maria, seu João, seu José, seu Pedro, seu Antônio, o padre Lucas. Esse sim, você. Esse sim. Que é que mantém a máquina funcionando com o suor do seu rosto. É você, trabalhador, que faz isso. Você mantém o Estado com a sua dedicação, com o seu zelo. Aí o Estado toma de você 10 reais. Toma 7. Você fica com 3. Desses 3 ainda vai pagar um impostinho. Os 7 que o Estado te tomou, deveria investir esse dinheiro numa educação melhor, numa saúde melhor. Enfim, na infraestrutura do país. Mas criaram tantos cabides aí nos últimos governos que não sobra mais dinheiro. Tchau, tchau.